O nosso bloquinho Temos até copo personalizado Era pra sair seis e meia Mas tudo bem, que já vai dar onze E aí, Desidão, você tem muito o que? Meu bloquinho de hoje Gente, até copo a gente tem E elas, pra mostrar o seu? Ó E a máscara, que eu vou botar a minha também Que não vai mudar nada Que não vai mudar nada, mas tudo bem Pô, nem dá pra reconhecer Oi, Leco A gente tá no carnaval, não é, Cris? Não, é meu celular, gente Não dá pra reconhecer, é vocês, né? Pode, não A gente tá com fogo no fundo Eu não vou ficar dois minutos com isso Achou Você tá expulsa do bloquinho, viu? Você tá expulsa do bloquinho, viu? Eu não tô expulsa nada, viu? A gente combinou que quem fosse descoberto tava expulsa Quem disse que a gente aguentou ele por ali por cima A gente não aguenta esse pique que tá no lado de Salvador, não Onde a gente tá? Andando de sapato Pela areia da praia Essa Nutella não passou mal não, né, minha gente? Não passou em nada Ficamos dez minutos e tamo indo embora A gente ficou uma hora A gente ficou uma hora andando pela praia pra sair da multidão pra ir embora A gente não correu pela areia porque não conseguiu nem passar lá em cima, não, né, minha gente? Não dá pra passar, tá socado As ruas tão socadas Acabou vindo pra praia, pra ir embora Você me reconheceu por onde? Oi, meu amor Meu namorado, né? Meu namorado tá em Miami Meu namorado tá aqui Ui, querida Ui, querida E aí a gente tava indo embora E parou aqui rapidinho no Esquenta Carnaval Pra ver o amigo Diogo E já estamos indo E aí eigena Me arrastaram pra um negócio de um bloquinho Isso foi invenção de estética O bloquinho mais flopado Flopado nada, foi igual A gente ficou 10 minutos A gente chegou, ai meu Deus Eu tô, vamos embora, vamos embora Chegou todo mundo Me botaram aqui uma máscara Eu cheguei linda Eu tô voltando assim E esse carro bem enfeitado é de Atan Porque a gente entra aqui É um carnaval realmente A gente entra no São João e toca a bomba Lá que eu disse que no Natal Vai nevar Eu tenho certeza que a gente só ficou 10 minutos no bloquinho Porque a gente queria vir comer O auge dobradinha E criadada Dobadinha Dobadinha Olha pra isso aqui Drobadinha Como é que fala? Dobradinha Tá drogando o quê? Opa aí, opa aí Dobradinha Após o bloquinho O nosso bloquinho finalizada com sucesso O que você acha do nosso bloquinho? Auge do auge do auge Do auge Do auge Quem não foi, perdeu Quem não foi Quem não foi Perdeu Perdeu